Você volta pra Inter, e quando você chega, você já chega nessa sua volta, você já chega com a 10? Já, já. Caralho, que moral. Porque o Ronaldo tinha jogado uma época com a 10 também, e o Seedorf já não tava mais na Inter, e tava sobrando. Porque a 9 era do, não, 32 era do Vieri, e tava uma 9, acho que tava com outro jogador. Aí eu acabei ficando com a 10. Mas não dá uma pressãozinha, não? Ah, cara, eu tava ali, eu falei, ah, pra mim, acho que, importante, quando a gente tá bem, acho que não importa o número, né, cara? Claro, com a camisa 10 da Inter de Milão, acho que o foco é maior pra todo mundo. E foi nessa volta que veio o Imperador, ou o nome Imperador já viu antes? Não, foi quando eu voltei, né, quando eu voltei pra Inter de novo, depois do Parma. Aí eu comecei a jogar bem pra caramba, né, fazendo gol. Quem que apelidou, quem que falou esse nome? Os torcedores, cara. Eu também não entendi. Foi do nada, começaram a gritar, Imperador. Do nada. Já tinha música já preparada, também nunca tinha escutado. E depois, quando acabou o jogo, eu fui perguntar, né, porque eu fazia gol. Eu cantava, falei, poxa. Aí, na época, tinha uma assessora, né, que na época eu jogava, e perguntei pra ela. Aí ela falou, Adriano, essa música é pra você, você não tá percebendo. Eu falei, pô, eu não sei, porque eu já percebi, mas eu não sei se é realmente pra mim. E aí eu fui perguntar ao chefe da torcida, né. Ele falou, não é pra você, você é o nosso Imperador. Nossa. Que peso é essa parada. Essa época da Inter, que ano que você volta pra Inter? Foi em 2004, 2005, olha aí. Caramba, o Milan tava já muito forte também, né? Tava, tava. É, já era meio que um instinto já mesmo, entendeu? Porque tanto eu jogar de lateral e ponta... Você caía por ali. É. Acho que era por causa disso, porque eu lembrava da minha época, quando eu jogava com lateral esquerda, então eu caía muito pro lado esquerdo. Mas esse time já tinha cambiaço, Stankovic? Já, já tinha, já tava. Nossa, esse time tava forte, mano. Nessa época o... Aí depois ainda chegou também o Verão. Nossa. Figo. Nossa. Caramba, então como é que era, na sua cabeça, assim, você pensar, tipo, pô, anos atrás, tava lá na Vila Cruzeiro, agora tô na Itália, os caras me chamando de imperador. Eu joguei com o Ibrahimovic, Patrick Vieira. É um sonho, né, cara? O Vieira tomava conta do meio campo sozinho, né? Meu Deus do céu, que negão oligante, cara. Nossa, ele é maior que você. Maior do que eu. Ele tem quantos métodos, mano? Ele é muito gigante. Ele, ó, o Ibrahimovic, o Patrick e o Materazzi são maiores do que eu. Você tem quantos? Ele tem um 89. Nossa, certo. E ele deve ter um 92, por aí. Nossa, isso é alto pra caralho. Atacante muito alto, né?